Música Marie Camille, um tapete e infinitas possibilidades. Música O Mar Brasil de hoje cruza o Atlântico para falar sobre o Mundial de 470 em Israel. Nós conversamos com a dupla Ana Marbaixan e Rodrigo Duarte, além da medalista olímpica Isabel Swan, sobre o campeonato. Música Na raia, 60 barcos de 20 países. Em jogo, o título de campeão mundial e a conquista de uma vaga do seu país nas Olimpíadas de 2024, na França. Pelo Brasil, quatro equipes disputaram o campeonato. Nossa melhor colocação veio com Rodrigo Duarte e Ana Barbaixan. Eu acho que foi um campeonato extremamente justo, né? Porque ele ofereceu várias condições diferentes. Tanto de intensidade de vento, com ventos mais fracos e mais fortes, quanto de condição, né? Vento de terra, que foram dias mais rondados. Vento do mar, com ventos mais constantes. Então, eu acho que foi justo. E ele nos obrigou a dar o melhor que a gente tinha em cada condição, né? Eu acho que, realmente, assim, ele equalizou essa diferença da flotilha, né? Pegando quem se beneficia do vento forte, do vento fraco. E aí, foi muito importante, realmente, a questão da média, né? Tu, mesmo em condições adversas, pra tripulação, conseguir ter uma média boa pra chegar lá no fim, com menos pontos, pra disputar o campeonato. Foi um campeonato bem legal. Tinha representantes aí de praticamente todo mundo. Tiveram alguns poucos países ali do leste europeu, que eu acredito que, por causa da guerra, acabaram não participando. Mas o nível estava bem alto. Os principais pelejadores aí que tiveram nos jogos passados, já com as suas novas duplas mistas, né? Estavam participando e agora, diferente do outro campeonato que a gente participou, que foi o Troféu Princesa Sofia, no início do ano, o pessoal já bem treinado e bem entrosado. Depois de 11 regatas, Rodrigo Duarte e Ana Barbachan terminaram em 24º. Eu acho que, como toda classe olímpica, o nível vai sempre muito alto, né? Os países principais ali têm os programas bem fortes, né? E países como França, Inglaterra, eles já estão, como sempre, né? Lá na frente, a Alemanha, principalmente na classe 470. Bom, como todos sabem, é uma classe nova, entre aspas, né? Era uma classe masculina e feminina até o ciclo de Tóquio e agora é uma classe mista. Então, o que aconteceu muito na classe? As equipes olímpicas se misturaram. Então, o timoneiro olímpico, o caproeiro olímpico ou vice-versa. Isso eleva muito o nível da classe, né? Claro, existem os ajustes finos, né? Da sincronia da tripulação, mas são velejadores muito experientes, né? São velejadores que já vêm com uma bagagem, tanto da velejada em geral, quanto conhecimento do barco 470. 470. Conforme o tempo passa, ele só melhora, porque aí essa sincronia da tripulação vai ficando cada vez mais refinada e as tripulações conseguem cada vez mais colocar em prática o seu melhor desempenho, né? A segunda melhor equipe do Brasil foi a dupla Henrique Haddad e Isabel Swan, em 38º. Eu avalii que foi um bom campeonato. Eu estava afastada da classe. Acho que o meu último campeonato foi em Santander, 2014, que eu corri com a Renata de Quinoop. E agora com o Giga, né? O Henrique Haddad. Acredito que o nível agora da classe mista está mais equilibrado, tanto é que, assim, não tem grandes destaques, né? Acho que a Alemã fez um ótimo campeonato, mas houve bastante briga ali entre os dez primeiros. E durante o campeonato deu para perceber que o nível era bem equilibrado, assim. Então, quer dizer, é uma classe que está muito em aberto ainda. Algumas águas vão rolar aí para 2023. E nós esperamos estar subindo e crescendo dentro da flotilha. Para 2023, o projeto é correr as principais regatas, mas o foco realmente é o campeonato mundial, que vai acontecer na Holanda. É uma raia que eu já conheço. Eu participei do campeonato mundial ao lado da Martina e Grael, mas agora o nosso objetivo é chegar entre os 16 do Brasil e classificar o país para a Olimpíada. As outras duas duplas brasileiras foram Fernando Oliveira e Rodolfo Strebel, em 39º, e Juliana Duque e Rafael Martins, em 42º. A dupla alemã Luz Walser e Philippe Alteniette sobrou. Eles venceram três das onze regatas do campeonato e conquistaram o título de campeões mundiais com ampla vantagem. E se você gostou demais desse Mar Brasil, curte, compartilha, se inscreve no canal, toque o sininho e até o próximo! Marri Camille, um tapete e infinitas possibilidades. Marri Camille, um tapete e Amém.